Ae galera Toca as moleca ali pro coxa Corta no verde Logo logo ela vai sair daqui Vai pra vale Vai levar de acabar com o pássaro Corta no verde E aí galera Já tá até acabando aqui Que ela se comeu pra chegar nesse ponto Daí a torta com milho moída Outro dia palma com caroço de algodão E o pássaro Mas o pássaro saiu de uns 15 dias pra cá Mais uma injeção aí que foi aplicada nela também galera E isso aí mesmo Só foi isso E trato Vai ficar desse jeito aí mesmo Qualidade aí da mercadoria Só essa daqui que não conseguiu né Fechar do bolso que eu queria Mas fazer o que E aí E aí